Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Aqui diretamente nos estúdios panorâmicos da Rede Pampa, junto ao lounge do Sesc Ficomércio, da Saba, na nossa Atlântida, que é balneário de Shangri-La. E para debater as questões pertinentes ao nosso litoral, ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, e com muita pretensão do mundo para resolver os problemas de Donald Trump, que ele está colocando na vida de todos nós, habitantes do planeta Terra. Vamos começar por Ney César Mânica, presidente da Expo Direto Cotrijal. Tudo bem, Ney? Tudo bem, Paulo Sérgio. Cumprimentando os colegas aqui do debate. Dizer que é uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui para podermos falar um pouco das oportunidades, das tendências do nosso Rio Grande, do nosso Brasil. Se formos falar dos Estados Unidos, nós vamos falar agora da mudança de nome, né? Trumpistão. Os Estados Unidos vão se chamar Trumpistão. Ele está ali, se alinhando com o Afeganistão e companhia. Luiz Felipe Laitano. Pouca gente sabe que tu é Luiz, hein? É verdade, talvez minha mãe só e tu. Até o pai já esqueceu, eu acho. Tudo bem, Leitano? Tudo bem, vamos lá. Vamos administrar bem esse caso do nosso presidente americano. Acho que ele não vai muito longe nesse assunto dele. Hernani Paulo, nosso secretário da Agricultura. O que mais? Agora é um título enorme. Pecuária e irrigação. Pecuária e irrigação. Nosso deputado Hernani Paulo. Mas é o nome comprido, hein? É, mas é o que... A altura do teu tamanho, né? Quanto mais comprido... Mas principalmente do tamanho do porte do agro gaúcho, né? Que é realmente muito pujante. Tem falado muito com o Antônio Sartori, né? É. Usando o agro, o agro. E que nós estamos aí, felizmente, diante de uma boa safra novamente, o que traz uma boa perspectiva aí de desenvolvimento social e econômico do nosso Rio Grande, o que é um fator muito positivo. Como é que tu divides o agro? Agricultura, o que mais? Hoje, a diversidade... Não, agricultura. Pecuária. Mas é agro? Agro não é pecuária. É, mas o nome da secretaria... Tu viu que o resumo do Antônio Sartori tem agro. Agro engloba... Agro vem de agricultura. Mas engloba todo o setor. Hein? Engloba todo o setor produtivo. Eu estou só aqui para sacanhar o nosso amigo Antônio Sartori. Isso aí. E tu é pequeno, gente. Que safra se tu pegou como secretário? Pois é, nós pegamos a de 2015... Tu tem conversado com o São Pedro bastante. Pois é, felizmente, está tudo andando bem. A de 2015, até então, tinha sido a maior. A de 2016 bateu. Superou a de 2015. Possivelmente, essa agora, tudo indica que vai superar a de 2016. Uma grande produção aqui em todas, praticamente, em todas as culturas, em todas as áreas que nós temos atividades aqui no Rio Grande do Sul. Por falar em atividades, nós temos ao teu lado aí um homem que veio do agro, para usar o termo do Antônio Sartori, que é do agro. Nosso querido amigo Ortenilo, não é Ortenino, Ortenilo João Nicolau. Nicolau. Prazer, Nicolau, tê-lo aqui. Prazer, prazer estar participando desse debate. E, como o Hernani falou, que vai ser, assim, a gente que está no agronegócio de grãos e outros negócios, acredito eu que vai ser uma safra recorde mesmo, com certeza, porque ela está muito promissora. Tu saíste da área de frigorífico, por quê? Não, frigorífico foi assim o começo da minha vida. Pois é, Ortenilo, mas tu deixou o frigorífico. É, e deixei porque... Tu fosse ingrato com o setor que te deu alavanca inicial para tu ouvir. Mas hoje ele está, ele está ainda nas minhas mãos, né? Eu que não administro... Arrendaste ele. É, arrendei agora, então. Ele está tocando a todo vapor, está assim muito bem. E espero que continue, porque a gente que está no ramo do agronegócio de pecuária também, ele favorece... É fornecedor do frigorífico agora. Exatamente. Com essa condição, né? Eu te arrendo, mas tu compra os meus bois. Tu crias que raça, o Nicolau? Agora a gente está com o eiro fora e o... Temos indo para o angus. Agora estamos inseminando os animais, as vacas, né? 600 vacas com... Eiro fora e angus. É. E está satisfeito com a pecuária? Muito bom, muito bom. Mas tu está mais satisfeito com a pecuária ou com a agricultura? Paulo Sérgio, é uma coisa que ela combina muito bem, né? Porque a gente tira, colhe a semente, a soja, no caso, e já tem o pasto para o animal. Então, são duas coisas que concilham muito bem, né? No ramo do agronegócio de... Mas tu está mais satisfeito com qual, Nicolau? Com a agricultura ou com a pecuária? Não, sinceramente, eu acho que a agricultura, ela facilita um pouco mais. Pouco mais. Quando chove, que nem hoje nós temos lá com... A pecuária tem menos risco. É. Nós temos lá hoje pedindo para o São Pedro que manda chuva, né? Porque o soja está, assim, um tanto sofrido. Qual é a tua região? São Lourenço, no sul. São Lourenço. Que a região aqui para a metade do sul já é mais complicada, né? É, que o senhor deve uma visita há três anos já lá e não apareceu ainda. Sim, estou esperando o convite. O Hernandes falou, ó, jantei na casa do Bino, jantei na casa do Bino, jantei e... Agora deixa para mim que eu vou... Aí me liga de lá para dizer que está lá. Eu adotei ele, adotei. É? Não, não. Ele e o nosso amigo Xerini, os dois. Só para me fazer ciúmes. Vamos organizar, Bino, uma comitiva aqui com os nossos amigos, aqui o Ney, o Laitano e vamos descer para a zona sul lá do estado. Mas assim, Paulo, eu acho que é importante salientar, o Ney é um conhecedor profundo da área. E o Laitano também. Também, da mesma forma. O Laitano, inclusive, vai ser premiado esse ano na Expo Inter. Isso aí. Criador, criador de caso. Também, tá? Vai ser criador, não, vai ser criador de Cavalo Pirela. Então, o sucesso e o bom desempenho do setor que vem tendo, é claro que é resultado de um trabalho, de uma série de fatores. E aí entra bem a Expo Direto Cotrijal por toda a sua amplitude, abrangência e pela contribuição. Aliás, se nós pegarmos um histórico desses anos da Expo Direto Cotrijal, a evolução que nós estamos tendo no desenvolvimento, no crescimento e na ampliação da produtividade. Eu diria que hoje a produtividade, praticamente, não tem limites, porque ano após ano a gente vai superando. Claro que a grande angústia dos produtores sempre é o clima, o fator climático, que muitas vezes ele acaba não correndo adequadamente e você tem algum tipo de quebra na produção. Mas um fator que é importante também, que os agricultores vêm avançando muito e melhorando, é a rotação de culturas, né, Ney? Nós estamos percebendo claramente de que o produtor, especialmente com o milho, porque o milho é uma cultura que ele deixa uma matéria orgânica muito positiva no solo e traz um melhoramento que dá essa possibilidade de ampliação de produtividade. Então a gente vê os índices que estão sendo colhidos aí no milho, em outras culturas, que são reflexos desse trabalho, desse envolvimento do produtor, das novas tecnologias, trazendo essa ampliação de produtividade, o que é, sem dúvida, um fator para nós aqui, gaúchos, que temos essa dependência muito forte dos resultados da produção primária, um fator muito positivo. É, eu, complementando o que o nosso secretário falou, essa produtividade que nós estamos tendo alcançado, os produtores, ela depende muito, sim, do clima, mas também de vários componentes, como foi falado, rotação de cultura, o milho, o ideal seria fazermos um plantio de 33% da área e fazer cada três anos um rodízio de plantio. Mas como a cadeia do milho é muito, ela não tem uma política clara de comercialização, ela não estimula o produtor a plantar, porque o alto risco do plantio do milho é bem maior do que a soja, e o mercado, quando tem uma produção razoável, boa, os preços despencam, e quando não tem produção, aí as indústrias pagam o que não tinham condições de pagar. Então, é uma cadeia desorganizada. Mas, em questão de produtividade, o Rio Grande do Sul vai continuar crescendo. Se nós pegarmos os dados, e aí eu posso dizer que a Expo Direto, ela fez um papel importante nesses longos anos, em 2012, a média de produtividade da área de ação da cotidiana era 41 sacos e meio por hectare de soja. Em 2013, 2014, saltou para 57 sacos. Em 2015, para 2016, saltou para 66 sacos. Isso mostra o quê? De cada dois anos, nós estamos conseguindo subir um patamar de média, independente do clima e não, não. Até pela aplicação de insumos, os equipamentos hoje, as indústrias de máquina com equipamentos moderníssimos, tanto de plantio como de aplicação, esse programa do governo, dos solos, os financiamentos para correção de solos, agricultura de precisão, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? Com um trabalho bastante forte também da Secretaria de Conscientização e de Programas, que o nosso secretário tão bem faz, o Hernani, percorrendo esse nosso Rio Grande por todos os recantos, nós temos condições de sim superar, já superamos os americanos em produtividade de soja. O milho, nós temos um potencial onde tem irrigação, colhendo mais de 240 sacos de milho por hectare. E no sequer, em torno de 170, 180, então, mostra que as tecnologias hoje existentes, tanto na rotação como na semente, nos químicos, enfim, em todo o processo. Se nós olharmos a reportagem, saiu agora na Argentina, os argentinos reclamando que eles estagnaram na produtividade porque não quiseram pagar os royalties sobre as variedades. E as grandes empresas que produzem essas genéticas, esse melhoramento, se retiraram da Argentina. E hoje eles estão sentindo que a economia da Argentina, a produção da Argentina, está muito aquém do Brasil e vão levar muitos anos para recuperar. Então, são vários fatores. Agora, o Rio Grande do Sul... Eu acho que aí é uma grande diferença de administração do PT e da era Kirchner. Lá, a era Kirchner virou as costas para o produtor rural, enfrentou. E aqui, a era PT não traz queixas nenhuma ao produtor rural, que foi muito beneficiado pelas políticas. Até muito em função dos próprios ministros. Eu digo, diria o PT, eu diria o governo, o governo federal. Não, mas eu estou dizendo o governo PT, o governo federal e o governo PT. Sim, no governo do PT, o setor do agronegócio não pode reclamar, não, porque teve muitos programas, muitos incentivos. E eu espero que esses governos continuem, porque é só nós olharmos o resultado da balança comercial. O que é que sustenta a balança comercial do Brasil? Se não fosse o agro, o agronegócio, hoje o Brasil estaria muito mais quebrado e talvez inviabilizado na sua economia. Então, o incentivo à produção não é subsídio. Nós, produtores, não queremos subsídio. Nós precisamos ter condições de produzir das mesmas condições que os outros países têm, que é a alimentação e segurança nacional. É só olharmos os países envolvidos. Nós temos aqui, meu caro secretário, um preço mínimo de trigo, pela legislação, 38 reais. Mas o governo não cumpre. O governo não cumpre. Então, qual é a segurança e a proteção do produtor? O produtor gaúcho brasileiro é um herói em trabalhar e produzir o que faz hoje. Eu acho que tem só, nessa colocação do Paulo, uma diferença com relação à biotecnologia, a transgenia, comparado ao Brasil e à Argentina, que lá acabou a posição, talvez, governamental se sobrepondo e fechando e não deixando abrir. Aqui também, no início, Paulo Sérgio, se deve lembrar, teve uma resistência muito grande. pelo próprio governo, ou por setores do governo, contra a transgenia. E com esses internacionais aqui. Contra a transgenia, inclusive, no episódio do Enome Toque. O Bové veio aqui, no Fórum Social Mundial, e detonou. Exatamente. Atrasou muito. Então, a força dos produtores, dos agricultores, a mobilização da base, ela se sobrepôs e nós conseguimos abrir. E, graças a isso, hoje nós temos essas boas produtividades acontecendo. Tivemos bons ministros de agricultura no governo do PT, né? Acho que aí até foi uma questão. Também, exatamente. Lá em Nome Toque, tinha um ar experimental da Monsanto, o Bové invadiu ela, destruíram os laboratórios com pesquisa de muitos anos, e o Bové foi condecorado quase aqui no Rio Grande do Sul. A celulose rio-grandense também aqui em... Aí foram as mulheres sem terra, né? Que invadiram, foi um crime que se cometeu, né? Bom, obviamente que nós estamos diante de uma super safra, né? Ela está aí para acontecer e não é aqui no Brasil inteiro. Graças a Deus, isso vai acontecer. E nós realmente entendemos que não é só o tempo, como vocês entendem, né? Tem aí a questão do desenvolvimento tecnológico, que é uma conquista do homem, tem a capacidade do homem do campo, que leva a tudo isso, né? Pena que não é suficiente, não é só isso, né? Precisa também a mãozinha do patrão velho lá de riba, né? Então, eu acho que tu é aspequente mesmo, viu, Hernani Paulo? Porque o Rigoto pegou, dos seus quatro anos de governo, uma seca leve, uma média e uma fortíssima, né? E conseguiu passar e bem para aquele período, né? Então, não foi pé quente, como é o Hernani e o José Ivo Sartori. Precisa ter sorte. E o resultado de uma boa safra, ela movimenta toda a economia local dos municípios e, por consequência, o Estado também, né? Porque o agricultor, ele colhendo bem, faz investimentos, melhorias na propriedade, né? Vai renovando o seu parque de máquinas, enfim, vai fazendo investimentos que vão dando condições para o setor industrial e os outros segmentos da sociedade também, né? Trabalhar na geração do emprego e renda. Bom, aí nós estamos falando da porteira para dentro, Laitano, e da porteira para fora, Laitano, porque é um homem que é ligado, tu tens concessionário de automóvel, ligado a vida inteira à venda de automóvel, quer dizer, tu optaste por um comércio de transporte rodoviário, o que é um crime as nossas estradas, a nossa logística. É um horror isso, né? Como é que se supera isso? Será que o Pedro Vestfale vai ter condições, vai ter recursos para melhorar tudo isso e nós conseguirmos escoar a nossa safra, ao menos de maneira a tornar mais barata esse item importante, né? No custo final do produto. Bom, Sérgio, eu acho que o exemplo do agronegócio poderia servir para todos os outros setores, para o automóvel, para a infraestrutura, para tudo. Ou seja, hoje o agronegócio anda por si próprio porque não tem influência do governo em comercialização e nada. O resto tudo o governo se mete. Olha, o governo PT fez maravilhas para o agronegócio. Em compensação para os automóveis, ele quebrou a rede, a rede de distribuição no país. Mas está falando do governo, a questão da logística é com o governo. Mas hoje, Paulo Sérgio, nós temos... Não é possível que o custo de transporte não me toque até Rio Grande seja mais caro que de Rio Grande até a China. Isso é um absurdo isso. Agora, como é que nós vamos fazer? Como é que é a melhor maneira de fazer? Sem interferência do setor público, estou falando que o Hernandes sabe qual é a minha opinião sobre isso, sem a interferência de quem tem que ser e quem não tem que ser. O que é? Como é que é uma estrada? A freeway nossa aqui não é uma loucura de andar ali? É 90 quilômetros que parece que você está andando nos Estados Unidos. E agora, com aquela cerca que eles estão botando de Porto Alegre até Gravataí, que fica quatro pistas, ali trabalham sério. Trabalham sério. Agora, como nós vamos fazer isso? Alguém tem que começar. Paulo, eu gostaria de... A gente sempre debate, eu vejo muito debate e poucas soluções. Essa é a verdade. Se nós olharmos 20 anos atrás, o que se produzia no Brasil, o que se tinha de veículos, tanto leve como pesado, era um volume. O que se tem hoje, depois de 20 anos? Triplicou, quadriplicou. E o que foi feito de infraestrutura no país? Pequenas melhorias. Então, o país todo, se nós voltarmos para o Rio Grande do Sul, nós temos um Estado quebrado. E o governador Júlio Sartori está junto com o seu governo tomando medidas sérias, necessárias, e precisa tomar mais medidas ainda, para que possamos ter capacidade de investimento. Vamos pegar a rodovia Nometoque-Arazinho, que hoje nós temos grandes empresas e indústrias em Nometoque, que vêm centenas, milhares de funcionários diariamente. É uma rodovia que está no projeto do governo para ser melhorada, mas pega os pedágios do passado, quando foi feita a privatização. Aquilo foi a maior barbada que alguém podia receber, as rodovias prontas para cobrar e somente fazer a manutenção. Devia ter se exigido, na época, a cada ano, a cada, sei lá, um estudo, teria que fazer uma duplicação de mil metros por ano, 500 metros, 2 quilômetros. Nós teríamos hoje várias duplicações no Estado. Então, foram coisas mal feitas, mal concebidas, que hoje nunca é tarde para começar. Eu acho que tem que privatizar, mas tem que ter uma contrapartida na privatização das melhorias. A gente fala da porteira para fora, mas o transporte, o caminhão, normalmente ele é contratado pelo produtor ou pelo comprador, perfeito? Outro dia, quando eu vim lá de Não Me Toque, o ano passado, eu vim atrás de um caminhão durante um longo trecho ali na descida de soledade, eu atrás do caminhão, passando aí Luiz Coronel, nosso grande poeta, o poeta maior do Rio Grande, que abana para nós. Deve ser para ti, o Hernani. Não, Luiz Coronel, meu querido. Mas levando soja, grãos de soja no para-brisa, no capô do carro, o tempo inteiro. Isso aí é o que? A responsabilidade de quem? O prejuízo disso aí. Qual é o percentual que se esvai nesse mau transporte feito nos caminhões? Esse também é o problema. Hoje nós temos uma grande perda do produto já, digamos assim, praticamente pronto para o consumo, depois da colheita, que acaba se perdendo. Qual é o percentual disso? Ah, mas Paulo, quando você fala de um caminhão, aí não é questão de logística. Não, não. Aí é uma questão do proprietário do caminhão, porque ele é responsável. No carregamento, ele carrega um volume, ele tem que, no destino, entregar o volume, com uma pequena quebra. A diferença é que ele tem que pagar. Então, vamos dizer, aí é um caminhão que não está bem conservado. E existe uma perda muito grande, sim, tanto no transporte como na colheita e na própria armazenagem. Mas aí já é uma coisa mais operacional. Mas, claro, mas eu estou botando no contexto. Mas é uma quebra, Hernandes. Isso aí é o privado. Se é um problema privado. A produção brasileira se perde, eu acho, desde a produção até a comercialização. Bom, certo. E hoje, se analisar o contexto todo, dentro e fora da porteira, eu diria, sim, que há um descompasso, Paulo, um descompasso com a evolução, com o crescimento que o setor, seja o setor da agricultura, da pecuária, ou outros setores industriais, avançaram e cresceram nos últimos anos. E a parte governamental, que ficou para trás, em função de uma série de problemas. Seja de logística, seja de burocracia, que hoje, talvez, um dos maiores esforços que nós estamos fazendo, eu, na condição lá de secretário da agricultura, é tentar simplificar processos. Porque o poder público, e isso, há uma dificuldade de você quebrar paradigmas e mudar comportamentos. Porque um dos grandes problemas que eu vejo, na minha opinião, do poder público é o seguinte. Por não ter concorrência, por ter ações que só o poder público faz, ele acaba criando e caindo numa zona de conforto e não muda. Eu faço as coisas, hoje, da mesma forma que eu fazia 10, 20, 30, 40 anos atrás. E o mundo mudou. E o mundo mudou totalmente. Entende? Eu sempre cito o exemplo desses bancos que são públicos, mas que têm uma gestão focada na iniciativa privada. Banco do Brasil, Barre Sul, Caixa Federal. Agora, recentemente, o Banco do Brasil anunciou um enxugamento, uma diminuição de estrutura. Por quê? Porque as necessidades do banco são diferentes hoje do que há anos atrás, onde os clientes, a grande maioria, iam na própria agência fazer os seus negócios. Hoje fazem de casa. Por que o banco reestruturou e redimensionou a sua infraestrutura? Porque ele tem concorrência. Se ele não for competitivo, ele perde cliente. Em alguns setores do poder público, por não ter essa concorrência, você acaba caindo e ficando nessa zona de conforto. Por isso que muitas medidas que estão sendo adotadas pelo governador Sartori enfrentam resistências porque muda comportamentos, muda formas de fazer. E é o que nós precisamos, é deixar o Estado com mais agilidade. Eu sempre tenho dito, quando chega uma demanda lá na Secretaria ou em qualquer órgão de governo, o melhor, o ideal é dizer sim. Dizer não é mais complicado. Mas o pior é não dizer sim e nem não. É a demora. É aquele tempo que você leva, muitas vezes, para dar uma resposta para o empreendedor. Então, acho que esse fator de adequar, adaptar a estrutura pública com a velocidade e a necessidade do setor privado é o grande desafio do poder público como um todo, seja na esfera estadual, federal e nos próprios municípios. Quantas pessoas no Rio Grande do Sul têm estabilidade de emprego? 300 mil pessoas? 400 mil? Numa população de 12 milhões de pessoas? Por que tem que ter um grupo de pessoas com estabilidade de emprego? Aí vem a acomodação. Tem gente competente, sim. Mas aí vem a... O desleixo, Mas isso vem do tempo do Império, né? Mas então, vamos mudar. Eles têm que ter coragem para mudar. E aí, quem é que muda isso? É a Assembleia. Assembleia... Não, quem muda isso somos nós. Somos nós, mas sim, com pressão. Com pressão. Mas aí a gente sabe, a pressão... É a Assembleia que muda isso. É nós cidadãos. São direitos constitucionais, tem que mudar... Sim, tem que mudar... Mas é uma consequência, é os eleitos pela sociedade, pelos cidadãos que estão lá representando. Eu falava ontem com o Nicolau, nessa linha, Ney, exatamente buscando... Nós temos hoje servidores dedicados, esforçados, que fazem além da conta. Exemplos de dedicação exatamente buscando solucionar. Como tem aqueles que muitas vezes por atitudes, por comportamentos, acabam criando aquela situação do quanto pior melhor. Mas o quanto pior melhor para quem? O quanto pior melhor não serve para ninguém, não serve nem para o servidor, nem para a sociedade, nem para ninguém. Você é político, você viu a sociedade, a sociedade quer mudança. Nós precisamos fazer uma depuração em todo o segmento, na área política também, porque nós precisamos de políticos que realmente pensem no conjunto, não na individualidade. E hoje tem muito disso, você sabe disso, as pressões, né? Então, aquele político que faz, o povo reconhece, então, está se avançando, está, mas temos muito que avançar ainda. E precisamos dar esse apoio, e aí os empresários precisam de apoio à sociedade. Agora, de nada adianta queremos distribuir renda se não tem produtividade, se não tem empresário, isso não sustenta ninguém. Atenção, engenheiro, você sabia que no fechamento do ano de 2016, o Senge contabilizou, aí fica melhor, o ingresso de 1.800 novos sócios do quadro social e você sabe por que isto aconteceu? Porque o Senge tem excelência no seu plano de saúde com o Senge Unimed, tem garantia no seu plano previdenciário com o Senge Previdência, o Senge tem representatividade nas negociações coletivas e estas são só algumas das vantagens que estão ao alcance de toda a categoria e, claro, de seus dependentes. Outra vantagem significativa são os descontos nas universidades do Estado, benefício também extensivo aos dependentes da categoria sócio-afinidade. Faça as contas e perceba a economia que você fará sendo sócio do Senge. E saiba também como aproveitar a restituição de 60% da contribuição sindical obrigatória, que é outra vantagem concreta reservada aos associados em dia com unidade. Se você está na área e ainda não é sócio do Senge, faça como mais de 14 mil profissionais de todo o Estado. Associe-se ao Senge e descubra todos os benefícios ao seu alcance e ao alcance de sua família. Sindicato dos Engenheiros, cada vez mais nosso maior projeto é você. Momento do Engenheiro Oferecimento Senge Sindicato dos Engenheiros Nosso maior projeto é você. Doutor Nicolau, quantos frigoríficos nós temos no Estado hoje? No Estado? É. Ah, não. Quantos frigoríficos nós temos? Hoje são entre frigoríficos de médio, grande porte e na inspeção estadual em torno de 200. 200. O mais forte é o Marfrig. É. Quantas unidades? Aí o Marfrig ele tem o serviço de inspeção federal porque nós hoje no país nós temos três níveis de inspeção federal, estadual e as inspeções municipais. O Marfrig, o Silva, né? O Silva é o segundo. É. Que são grandes frigoríficos. Por que a JBS não está aqui com frigorífico? Foi uma mudança. A JBS está aqui mais na área de suínos, né? Ela não está na área de bovinos. Sim, bovinos. Bovinos. Que é a mais representatividade. Ela atua na área de suínos e de frangos aqui no Rio Grande do Sul. Bovinos que ela está falando. Sim, por que ela não está aqui? Bom, aí é uma questão da empresa. Leva os nossos animais para terminar em São Paulo. Agora, essa semana até foi anunciado o fim de que eles vão parar essa... levar esses animais para engordar para o Swift Black lá em São Paulo. Não vai ser mais levado daqui do Rio Grande do Sul. Foi uma decisão da empresa essa semana. Não vale mais a pena o doutor Nicolau continuar com o frigorífico? O senhor saiu, já explicou por quem saiu, mas o senhor acha que não vale a pena, nós temos o frigorífico em um estado essencialmente agropecuário como o nosso, onde tivemos durante longo tempo a pecuária como a nossa alavanca acima da agricultura lá no passado? Não, é o seguinte, o ramo de frigorífico, ele traz assim muitos benefícios, mas no mesmo tempo ele é uma produção muito perigosa. Vocês podem ver no Rio Grande do Sul quantos frigoríficos que fecham, que quebram e não vão adiante. Por quê? Hoje no Rio Grande do Sul tem uma demanda muito grande de oferta de carne. Depois, quando tem a safra de boi, chega as pessoas de fora, de outros países e tal, e leva os nossos animais. Bom, fica para nós aqui a sobra, que seria a sobra dos animais mais fracos, mais... O senhor acha que tem muita oferta? A oferta é a maior que a procura? Não, a oferta, ela se ocasiona na entre safra, né? Após a safra do soja, vai o boi para o pasto e lá vem aquela aquela quantidade de animais. Se o senhor fala que a oferta é maior que a procura, por que nós importamos carne uruguaia, por exemplo? É, porque, sinceramente, eu nunca entendi isso, eu é 45 anos que eu estou morando. na agricultura e na... Ovinocultura, então, a situação é... Exato. É um horror. Exatamente. Com todos os recursos naturais que temos, com toda a pastagem que temos, com todas as condições que temos, nós temos que importar a carne de ovelha. É, que a carne de ovelha do Uruguai, sinceramente, ela é... Nós aqui não temos incentivo para criar o cordeiro, não tem incentivos. Não tem? O governo do Estado não... O governo do Estado não tem tomado providência nesse sentido? Nós vivemos uma... Ao mesmo tempo que a gente tem um grande potencial, a gente tem algumas limitações e algumas dificuldades, né? E que, inclusive, a gente está trabalhando e tentando potencializar a produção e a ovinocultura é, especialmente na região da fronteira, da campanha, ela tem uma condição de clima, de solo, bem propícia, né? No entanto, a gente enfrenta alguns problemas. Um deles, por exemplo, que, inclusive, a gente está agora recentemente lá em Pinheiro Machado, nós avançamos numa estratégia. Hoje nós temos um problema gravíssimo aqui que esses dias se chama javali. O javali, ele vem aumentando, vem proliferando, impressionante, não tem predador e o javali, onde ele passa, ele destrói, não só... O javali é o homem. Só que ele tem um aumento muito grande e você não consegue. Por que nós não transformamos isso em economia? É, o que nós fizemos agora é o seguinte, é criar uma forma de legalizar o transporte, porque antes, até então, não tinha, você fazia o abate dos animais, os caçadores, e não tinham como transportar. Então, isso nós legalizamos através da Secretaria da Agricultura, com o compromisso de que os caçadores farão a retirada de amostras desses animais para a gente fazer exames laboratoriais, porque o javali também pode ser um transmissor de doenças que impactam em outros setores da produção da pecuária. Então, a gente está avançando nesse sentido. Esse trabalho, o Uruguai, por exemplo, já começou há mais de 30 anos atrás, porque realmente é um grande problema hoje o javali em cima dessa situação de difícil controle que se tem. E ele, nos cordeiros, realmente é um arrasa. Mas tu pega lá em Arroio Grande, por exemplo, o Skeff, que é produtor lá, ele diz que não sabe o que fazer com os cordeiros que ele produz. não pode não saber, hoje tem falta de cordeiro no mercado. Agora, se ele não sabe o que fazer, pode ser pontual dele. Pois é, bom. Mas o mercado é muito mais comprador de cordeiro do que criador de cordeiro. Então é que nós estamos importando. Do que criador de cordeiro. do Uruguai. Por quê? Uma das razões, o Ney disse aqui, saiu de 40 sacos de soja para 80, 70 o hectare. Áreas que nunca imaginaram plantar soja, principalmente na Zona Sul, Urbino, onde nós passamos toda semana ali para Pelotas, Jaguarão, onde eu tinha campo de jaguarão, tinha ali, estão plantando soja, colhendo 60 sacos por hectare. Então, em vez de criar cordeiro, problema do javali, problema de criação, que não é muito simples criar ovelho. O pessoal foi para onde? grão e depois engorda a boia. E outra coisa que tem que é, que tu é o teu mimoso, doutor, como eu chamo, tio, tio Tuta. Tio Tuta já teve açougue, açougue não, teve uma, buticarne, se lembra? Sim, o tipo de carne. O que que acontecia? Hoje ainda é a mesma coisa que há 20 anos atrás. O cordeiro, tu só cria e é que tu cria. Tu faz ele produzir num período só. Se tu não abate ele com X tempo, ele já vira capãozinho, já vira o mesmo comprador. Aí é uma questão de armazenagem. Ah, mas daí tu não tem preço que resista para o senhor. Como São Paulo faz com o caprino. Ah, mas aí é diferente. Não, mas o caprino não, mas o caprino está sendo criado em galpão. Bom. Não, mas tu não tem como fazer ovelha em... Por isso deixa o Uruguai produzir cordeiro, que eles já não são muito chegados a tocar muito ligeiro o barco. Nós produzimos grão e nós buscamos cordeiro. Ah, eu vou dizer para você. A nossa avicultura, o Nicolau sabe, era extremamente pobre. A suinocultura, então, falar em... Hoje tu chamou uma pessoa de porca e elujar. Porque hoje os chiqueiros, vamos dizer assim, eles são extremamente limpos, hasteados. A sanidade animal era espetacular. Isso aconteceu quando a indústria entrou. Quando o produtor deixou a indústria entrar e fazer uma parceria de qualificação, o que não acontece na avicultura, não acontece na capricultura aqui no Rio Grande do Sul e nem na avicultura. É que aí é um sistema um pouco diferente. O pecuarista gaúcho, ele é mais ortodoxo, ele é mais difícil. Não, mas só um pouquinho, nós somos os maiores fazedores de genética do Brasil. O que? Genética. De genética. Bovina não tem como no Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio. Claro. E em 84 nós não tínhamos nada. Nós estamos aprendendo. 84 aprendemos rápido. Os criadores de gado, principalmente ângulos de aéreo, estão mandando genética para fora. Então, nós crescemos. Agora, também nós temos que... E aí chega na história do transporte ou da infraestrutura. Nós temos que fazer o que nós podemos fazer. No momento, nós queremos ser fazendeiro por ser fazendeiro. Se a minha fazenda é boa para plantar soja, eu não tenho que inventar de criar cavalo, de criar boi. É o que nós fazíamos antigamente. Vamos extrair da terra o que ela pode nos dar. Se o Uruguai, que é aqui a 300 quilômetros daqui, é bom em produzir cordeiro, vamos trazer dali cordeiro. Nós temos que fazer o que nós podemos fazer. Não pensar como nós pensávamos antigamente. E a outra coisa que nós temos problemas sobre infraestrutura e tudo, é o seguinte, nós não temos continuidade de políticas. Cada governo que entra tem a política dele, não tem a política do Estado. O governador Sartori tem a política, hoje é uma. Daqui a dois anos vai ter outra eleição e se muda. Volta tudo de novo para trás? Laitano, aí que teria que ser construído no Rio Grande um projeto para 10, 15 anos de infraestrutura, de investimento, mas aí nós temos uma alternância de poder no Rio Grande do Sul que nunca repetir o governo. É isso, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades do Rio Grande do Sul. É a mudança de gestão quando entra um novo governo e ele entende de uma forma que a gente tem que respeitar, mas se tivesse um projeto para 15 anos e tivesse, vamos dizer assim, um consenso, um acordo político de tocar um projeto 15 anos e dar continuidade e quem entrasse, nós em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, transformaremos o Rio Grande do Sul com toda certeza. Assim se faz nas empresas, se faz um projeto para 10 anos, 15 anos, passa 1, 2, 3, 4, passa 5 anos rápido, opa, mas conseguimos construir. Se tem muita alternância, não consegue dar continuidade. Então, por que nós não pensamos em construir no Rio Grande do Sul alguma coisa na área política em cima de um projeto para o Rio Grande do Sul, não em cima dos partidos e das pessoas? Depende de quem? Das cabeças das pessoas, das lideranças. é fácil, não é difícil. É o caso que ele está falando. Nós choramos o javali há muito tempo, nós arrumamos solução para o javali. Transforma em economia o javali. Transforma em economia, por que não? Aí vem os problemas ambientais, vem os ideólogos irracionais, enfim, mas tem que enfrentar. Mas eu só voltando na questão de ovelha, vinicultura, por que a ovelha vem do Paraguai? Porque é o seguinte, lá no Paraguai eles tiram duas, três crias dos animais e depois descartam. Vem para onde? Para o Brasil. Porque eu sei que eu compro carne de ovelha, mas eu não compro carne, eu trago da minha fazenda porque eu sei que aqui não existe carne boa de cordeiro. E nós que criamos o cordeiro aqui, ele se torna um preço mais elevado. Onde a gente colocaria? Nas churascarias, enfim, nesses outros pontos, mas nos grandes mercados a gente não coloca. Por quê? Ele tem um preço elevado. Muito elevado, bem mais elevado do que vem a ovelha descartada do Uruguai. Então, a qualidade é bem inferior. Um outro ponto que eu queria voltar um pouquinho nas rodovias é a BR-116, que é uma BR que leva toda a produção do Rio Grande do Sul e vai para o Porto. Bom, eu em 2015, eu fui para São Lourenço em 2011 com a finalidade de ver terras lá e conseguir ir lá comprar umas fazendas e coisas. Bom, o que que tinha lá? Se plantava ocalitos, fumo e arroz. Não tinha. Só joia, olha, era muito pouquinho. Eu fui com uma nova mentalidade e coisa, fiz uma reunião com o prefeito, inclusive falei a ele, que daqui cinco anos ele iria tratar os lorencianos lá com as folhas de eucalito, porque só se plantava ocalito. Em terras vertas, está lá, como tem muita coisa ali, terra muito boa aqui, hoje tem só ocalito. Bom, a BR-116, no governo Tasso, ele foi reinaugurar a Pomerano, é uma empresa de leite. então nós falando e daí eu disse, governador, como é que vai ser a finalização dessa rodovia? Ele disse, olha, Nicolau, em 2015 eu garanto que está tudo pronto. Hoje nós temos uma rodovia lá com a base, assim, as coisas mais difíceis que são os pontilhões, as pontes, enfim, aquelas coisas, está tudo parado, nós temos a BR da morte que se diz porque é um tráfego louco, e está parado. Então o incentivo que tem para a região sul que tem um crescimento muito bom em eólicos e tantas outras coisas, hoje ela está sumida de uma... É um crime porque, sinceramente, nós não deveríamos passar por isso. É o que nós dependemos do ente-governo, A Unicred está entre as 500 maiores empresas do Brasil, segundo a Revista Amanhã. Este reconhecimento confirma aquilo que os associados já conhecem na prática, que cooperar, Unem, é o melhor caminho para as grandes realizações. Assim, a Unicred tem orgulho em dizer que o sucesso desse sistema é uma conquista de todos os seus cooperados. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao momento de saúde aqui no Pampa Debates para os nossos estúdios em Porto Alegre, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelis, sócio-fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, vice da Academia Rio Grandeense de Medicina, doutor Gilberto Schwarzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou especialista no tratamento do câncer. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento do câncer. O câncer de pulmão, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina dos nossos tempos. É o câncer de maior mortalidade no planeta, pois surgiram novas estratégias de tratamento que são revolucionárias contra esse tipo de tumor. Hoje, há tratamentos disponíveis, os quais são muito mais eficazes e seletivos contra a doença. E foram desenvolvidos para neutralizar de forma muito específica a ação de proteínas anormais que fazem esses tumores crescerem. Converse com o seu médico sobre isso. Depois, doutor Gilberto, nós vamos lembrar a questão americana, agora que está deixando espaço bárbaro para a China. A projeção era que a China se transformasse em 20 anos na maior economia do mundo. Hoje, as projeções já levam a entender que em cinco anos a China será a maior economia do mundo, exatamente pelas oportunidades, pelas brechas que o Trump está deixando para a inserção da China, que já está no mundo inteiro, agora vai ampliar o seu leque de atuação. Inclusive, no Transpacífico, que os chineses já se candidataram a substituir os Estados Unidos. Entrevistando o ministro Padilha, essa semana, eu perguntei sobre o Mercosul e o Transpacífico. Eles já conversaram com o presidente Macri, com o Paraguai, com o Uruguai, estão se lixando, claro, para a Venezuela, que hoje é só uma questão política a presença da Venezuela, é uma questão de respeito ao povo venezuelano que estão sofridos, mas o Mercosul está se candidatando a entrar como bloco no projeto Transpacífico que vai ser a solução daqui para frente, inclusive com este avanço chinês. Então, o que isso implicará para o Brasil? O nosso governador José Ives Sartori esteve com o presidente Macri lá em Brasília. Que notícia ele nos traz a respeito disso, especialmente do Mercosul crescendo e pode crescer junto com a China e com o Acordo Transpacífico? Olha, Paulo, nós, ainda no ano passado, fomos à Argentina, a Buenos Aires e teve lá uns encontros, umas reuniões exatamente na mesma direção do que aconteceu agora na semana passada em Brasília, tentando construir, porque hoje, especialmente o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, especialmente, nós possuímos uma identidade em termos da produção agrícola e pecuária muito maior com o Uruguai e com a Argentina do que com o Sudeste e o Norte e o Noroé do Brasil. Então, o que é a ideia? A construção. É nós nos tornarmos um bloco produtor de alimentos para atender a demanda mundial da China, da Índia, enfim, dos países asiáticos, porque hoje, se nós pegarmos pontualmente, a gente até é concorrente, porque a nossa produção aqui é muito semelhante, mas se nós nos unirmos para atender a demanda mundial de alimentos que cada vez cresce mais, nós nos tornaremos mais competitivos. Então, é uma atuação em conjunto, essa é a ideia da construção, que não é muito simples, não é muito fácil, mas é a tentativa que está se fazendo, é nós nos unirmos como um bloco produtor de alimentos e fazermos a produção ou a promoção dos nossos produtos de forma conjunta, integrada, para atender a demanda mundial. Eu acho que se isso acabar acontecendo, é um fator positivo para ambos, seja para o Rio Grande do Sul ou o Sul do Brasil e também o Uruguai e a Argentina, e nós poder atender a demanda que cada vez cresce mais, quer dizer, a demanda na China aumenta, na Índia também há uma tendência de aumento de consumo de alimentos, e o potencial de produção de alimentos está aqui, concentrado no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Estados Unidos, obviamente também um grande produtor de alimentos, então essa é a ideia da construção, é nós nos unirmos para, de forma conjunta, poder atender a demanda mundial que é cada vez crescente por alimentos. E o transpacífico? Bom, isso é uma discussão mais ampla e mais complexa. Mais em âmbito federal. Mais em âmbito federal, mas que também, obviamente, é um fator importante que tem que ser discutido e levado adiante e feito essa construção. Aí eu acho, eu fico olhando os liberais aí, a gente pensa mais ou menos igual, tem algumas discordâncias, que o Trump foi entendido como um grande liberal, um empresário, que chegava para comandar a nação americana contra o esquerdista, Barack Obama, pois não é que o Trump está tomando medidas antiliberais, essa é o transpacífico uma delas. Os complicadores com a Alca e outra, com medidas que estão prejudicando aquilo que era a essência de um pensamento liberal, que era a globalização. É, eu diria que a política americana, agora, ela tem muitos pontos de interrogações. Com essas medidas drásticas ou intempestivas atropeladas do presidente americano, ele está gerando uma apreensão no mercado mundial. E quando você fala na China, a China é uma grande oportunidade, mas também é uma grande ameaça. Nós temos que ver, porque a China já está, a China precisa de alimento, assim como a Índia, cada ano, esses dois países, eles aumentam a população do tamanho do Brasil, mais de 200 milhões de pessoas por ano. Então, o alimento no mundo vai ser uma necessidade. A China já está investindo muito em adicção de terras na África, que é um país onde tem um clima e condições de produzir, mas vão levar um tempo. Mas nós vamos ser, ainda, os maiores fornecedores do mundo em produção de alimentos, com toda certeza, o Brasil. Então, a China está voltada ao Brasil e essas políticas podem nos beneficiar. Agora, em contrapartida, tem muitos produtos chineses que entram em outros segmentos, que também é uma ameaça para nossas indústrias, nosso comércio. Até um dia, alguém me comentou que comprou um eletrodoméstico chinês, pagou lá 800 reais, enquanto o nacional aqui custava 1.100, e aí trabalhou um mês, dois meses, estragou, ele foi na loja, queria garantia. Daí ele perguntou, mas eu comprei daqui, é chinesa? Vamos ligar para a China lá. Ligaram para a China, diz o cara, quanto pagou? Paguei 800 por 800, que é coisa boa? Né? Então, isso aí é lenda, urbano. Não, isso é verdade, Paulo. Então, nós temos que cuidar, entra produto chineso. Não, nós temos que cuidar também, é uma oportunidade, mas é uma ameaça. Não vamos deixar de olhar os dois lados da moeda, mas que nós vamos ter muito mais oportunidade, com certeza sim, com certeza. Eu estou vendendo o produto nosso interno, agregado, valores. Nós precisamos que as nossas empresas e indústria produzam com valor agregado para nós movimentar a nossa economia. Fala, Felipe Leitano. Mas foi boa essa dos 800 reais. Ele caprichou nessa aí. Tu foi fundo, hein? Ele tirou do valor. Foi meu amigo que comprou. Aliás, eu vou contar uma do ex-prefeito. Quanto tempo está com o teu telefone isso aí? Quanto tempo é? Contado um ex-prefeito. É chinês. Um ex-prefeito que falou, foi num programa de rádio, não vou dar nem a cidade nem o nome, e foi no programa que tinha que incentivar o do comércio e tal, e aí o repórter perguntou para ele, mas prefeito, aqui na nossa cidade nós temos dificuldade com aparelho de sons. Olha, eu fui no Paraguai fim de semana, trouxe um baratinho, pedindo para comprar no comércio e o prefeito comprando no Paraguai. Não, o pior é o Trump, o Trump assinando, vão valorizar a indústria, eu quero emprego nos Estados Unidos, vamos agora comprar produtos americanos, o produto que entrar aqui vai pagar imposto, aí ele vai assinar o decreto e saca com a caneta Mont Blanc. Com a caneta Mont Blanc, tirando o emprego de americano, um troço de louco. Eu acho assim, eu acho que o momento chinês, eu convivo com eles com o produto faz uns seis anos, sete anos, oito anos. Sem dúvida nenhuma, o início foi triste, mas hoje, bom, e na indústria automobilística eles são quase que proprietários das grandes e maiores marcas do mundo, já. Já que eles não sabiam fazer os carros, eles compraram as marcas, os técnicos do servo estão fazendo, o Land Rover, Volvo, Tidodo, sabe? É, eles eram a maior indústria da GM está na China. O que eu acho que é diferente é tu trazer o produto chinês e vender como contrabando ou trazer o produto paraguai e vender como contrabando. Agora, o produto chinês, a China, de cinco anos para cá botou uma coisa na cabeça, para ela se globalizar e ser a primeira economia no mundo, ela só tinha uma solução, qualidade. e eles estão fazendo qualidade. Se preparem. Em todos os setores, tu vê o... Vamos para um setor que nós gostamos bastante, futebol. Eles estão levando gente para lá de qualidade. Estão levando os melhores... Mas tem liga lá? Tem. Lá só tem primeira divisão ou tem segunda divisão também? Não sei, nem tem ideia que tem nada. Segunda divisão só tem aqui. Tu és colorado, né? E tu... Só tu colorado aqui, Bolsonaro. Só tu colorado e comunista só tu aqui. É verdade. E o comunista sou eu, na verdade. Está vendo? Pimenta dos olhos outros. Pois eu sou. E tu é colorado? Tu iguala o... Se eu for comunista, tu é colorado. É igual ao Roberto Madeira Pereira. Um dia encerra o programa para encerrar, ele quis me ferrar. Fala o Sérgio, tu é comunista. Eu digo, tu é colorado? Não! Não! Aí, não! O Paulo, mas eu queria aproveitar, a gente falou bastante sobre o agro, sobre o resultado da produção. Eu acho que é importante fazer algumas colocações que a gente vem acompanhando e vem vendo ao longo desses últimos anos, mas especialmente agora, num período bem recente, por parte de alguns, é claro, uma espécie quase que de criminalização ou discriminação ou até falta de respeito com os agricultores, com algumas posições de pessoas que, na verdade, não conhecem a realidade e as dificuldades da produção agropecuária. Os desafios que um agricultor enfrenta desde o plantio, desde o planejamento de uma safra até lá o resultado final e pessoas quase que, muitas vezes, acusando, porque o agricultor não preserva o meio ambiente, porque o agricultor usa produtos de forma indiscriminada, porque o agricultor isso, o agricultor aquilo. E a gente precisa contrapor isso, porque, muitas vezes, as pessoas que vivem nos grandes centros, que não têm, por não conhecer a realidade, não têm a noção e a dimensão exata do que é produzir, acabam sendo induzidas por essas posições, por essas manifestações. Quando, na verdade, o agricultor, por todas essas adversidades que ele enfrenta na produção, ele é um verdadeiro herói. E, hoje, nós precisamos cada vez mais alimentos, dados agora da ONU, 800 milhões de pessoas passam fome por dia. Em torno de 10 milhões de pessoas morrem por dia de fome, especialmente crianças. Quer dizer, para nós superar tudo isso, nós vamos, obviamente, ter que ampliar a nossa produção. E, aqui, especialmente no Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente, nós vivemos em um clima tropical. O que é o clima tropical? Ele nos dá a condição de ter duas, três safras, inclusive, na mesma área, em algumas regiões do Brasil. Por outro lado, esse clima, pela característica dele, ele também proporciona que nós tenhamos um aumento de pragas, de doenças, em função do clima. Diferente de países que ficam 4, 5, 6 meses com neve, a terra coberta de neve, que quebra o ciclo de uma doença, que quebra o ciclo de uma praga e que, consequentemente, você precisa usar menos produtos químicos para combater esse tipo de problema. Então, a gente precisa separar as coisas muito bem, porque a forma, como muitas vezes é dito por pessoas que não conhecem, dá a impressão de que o produtor faz tudo errado, que não controla, que não cuida, quando, na verdade, isso não é bem a realidade que nós enfrentamos. Vamos, deixa o ponto final, fica garantido a sua palavra no ponto final, doutor Ney César Manica, em nome de FG Business School e Facinep, além da nossa Gimo. O Laitano, por exemplo, gosta do Gimo Penetriula, eu já estou usando muito aqui na praia o Gimo Cupim. Vamos ao ponto final. Garantir a palavra ao Ney César Manica e ele começa no nosso ponto final. Bem, Paulo, eu gostaria de, dentro do tema que o Hernandes estava colocando, eu, quando venho a Porto Alegre, uma capital maior, e você entra e caminha, vê a população andando, entra num restaurante, todas aquelas pessoas, e eu me pergunto, será que esse povo aqui tem a noção mínima de tudo isso que nós estamos comendo, de onde vem e de como se produz? Eu tenho certeza que 80% da população não sabe. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí talvez é uma falha nossa do sistema produtivo das organizações e porque se você tem uma notícia que ela é mal divulgada ou por desconhecimento, às vezes até por maldade, tem que ter o contraponto. O sistema produtivo, ele tem que investir em mídia. Nós temos que ter um fundo para poder mostrar para a sociedade via imprensa o que realmente o produtor faz. Isso eu acho que é uma falha muito grande do sistema. Nós temos, eventualmente, quando alguém fala mal, nós vamos na televisão fazer o contraponto. não, nós temos que ter recurso e o setor tem recurso. É só organizar para que pudesse, junto com a mídia, mostrar realmente a importância e o valor do nosso produtor. Então, como ponto final, eu quero agradecer aqui, Paulo, mais uma vez, mas não posso esquecer de convidar novamente a todos os produtores, as pessoas ligadas ao negócio para dia 6 a 10 de março e não me toque a 18ª Expo Direto, que vai ser a melhor e maior de todas, com toda certeza. E também lembrando que no dia 5, à noite, no domingo, teremos a grande premiação do Troféu Brasil Expo Direto, organizado pela Rede Pampa e a Cotrijal e a Expo Direto. Hoje, dar o passaporte para felicitar para te levar as netinhas lá, o Parque Aquático, a Fazenda, o Parque de Diversões, o Parque Aquático coberto, te esperam, o Ney e César. Quero te ver lá com aquelas menininhas, netas, né? São três netas, quantos convites tem aqui? Não, aqui tu tem três, mas tu já levou uns outros, quantos? Já está para as netas, Felipe, Zaitano, seu ponto final. Mas quem é que vai levar? Eu te dou o meu... Paulo Sérgio, eu quero... Cuidado o teu... Tá. Teu passaporte. O meu gimo penetriu. Ah, tá. Tá bom. Na verdade, eu quero que se realizem essas previsões do Hernani e do Ney, que nós tenhamos uma grande colheta. O Estado é fundamental que o agronegócio ande bem, porque gira toda a economia do interior, gira a economia do comércio, e aí nós podemos dar uma... Talvez um ano um pouco melhor para o nosso Estado. Então vai levar os teus passaportes para levar os teus netinhos também lá. Meus netinhos. É, o passaporte da felicidade no Aqualocos. O Aqualocos, pô, não deixa nem eu dar o endereço aqui. O Galocos fica na Estrada do Mar, quilômetro 50, entre Arroio Teixeira e Curumim. Muito obrigado. Agora vamos ao doutor Nicolau Ortenilo. Ortenilo. João Nicolau, seu ponto final. Bom, primeiramente quero agradecer essa oportunidade e dizer que o nosso Rio Grande, com certeza, como falou Mânica, vai ter uma das melhores safras. Porque bem, ele falou que foi um crescimento muito grande porque eu, quando comecei a plantar soja em São Lourenço, poucos acreditavam. Eu fui para 50, 55, 58, 65 e 70. Hoje nós temos, talvez, eu vou ver o sorriso da super safra. Um pouquinho mais se o São Pedro deixar. Então acredito eu que o Rio Grande está no caminho certo, o nosso secretário aqui que cada um joga na posição que sabe jogar e é um homem que veio lá sabe onde planta uma batata doce, um aipim. Foi grande, muito interessante. Então acredito eu que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Tu tens esse convite aqui, Nicolau, na Estrada do Mar, que 50, o nosso Aqualocos, com o seu parque de diversões, parque aquático, fazenda e um parque aquático coberto. Não te assusta com a chuva, está aqui. Passaporte da felicidade e vou te entregar aqui. Hernani Paulo, nosso glorioso secretário da Agricultura. Quero agradecer também a oportunidade, Paulo, e mais uma vez aqui registrar esse momento que nós estamos vivendo, um momento complicado difícil do Estado, de enfrentamentos, enfim, de atitudes que precisam serem colocadas e levadas adiante, mas, por outro lado, a perspectiva da produção, ela está muito boa. Tivemos agora, recentemente, a abertura da colheita do milho, da maçã, da uva, todas as culturas com uma boa produtividade e, principalmente, com uma excelente qualidade. e, assim, está se desenhando a do arroz, a da soja e, oxalá, que a gente possa continuar tendo esses bons resultados porque isso reflete no desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. E nós vamos continuar com toda a determinação, fazendo todo o esforço, todo o empenho em programas, em ações, seja essa do solo, do melhoramento do solo e da água, do cuidado, da desburocratização, enfim, da simplificação, que acho que esse é o grande papel do poder público e vamos aí torcer de que as coisas andem da melhor maneira possível e o nosso Rio Grande do Sul possa ver as dificuldades superadas, um melhor cenário para o futuro, para as próximas gerações, que acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar enquanto gestor que estamos temporariamente nesse momento fazendo esse trabalho e esperando que as coisas no futuro sejam melhores. Então, agradeço a oportunidade e, mais uma vez, muito obrigado. E tudo isso será coroado, comemorado, celebrado, certamente na nossa Expo Direto Cotrijal, Ney, de 5, já 5 à noite, 6 a 10, teremos lá uma grande feira mais uma vez e já é a terceira, a minha primeira como secretária, a segunda não foi diferente e agora também será igual. Eu permaneço lá todos os dias da semana junto lá com o Ney, com toda a equipe da Cotrijal, enfim, com todos os nossos produtores. Está certo. Então, aqui está o seu passaporte para a felicidade, Aqualocos. Obrigado. Lhe espera. Eu posso fazer um pedido, doutor Nicolau? depois me escreve seis dezenas num papelzinho, tá? Tu me escreve seis dezenas? Não sei se. Tá. Já temos, deixa eu dar uma passada. Obrigado, doutor Nicolau, Hernani Polo, Laitano, Mânica, obrigado aí, sucesso a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates diretamente do litoral do Rio Grande do Sul, dos nossos estúdios panorâmicos, o Sesc aqui em alta movimentação, você está vendo aí atrás, aqui na nossa retaguarda, espetacular. isso tudo aqui é o Complexo Saba, em Atlântida, no município de Shangri-La. Aliás, por onde anda o prefeito Silom? Estão procurando ele aqui na cidade, não encontra o Silom. Houve algum problema, prefeito? Estamos aqui à sua disposição, prefeito. Um bom programa amanhã para todos, tivemos um bom programa hoje, até lá. Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E biscoito Zezé, carinho que vem de família.